E aí pessoal, tudo bem? Reverência, reverência, reverência. Obrigado por estar se inscrevendo no canal do Farido. Dá o positivo, dá o like pro Faridão. Não custa absolutamente nada. Ajuda o Farido a chegar a 200 mil no YouTube. Ah, o Farido ama vocês. Gimo Qualidade Comprovada. Gimo Qualidade Comprovada. Na kto.com. Brinca, te inscreve, te diverte. Na kto.com. Kto.com. Onde a diversão acontece. Zapei tá com licenciamento do carro atrasado, tá com IPVA do carro atrasado, tem multas pendentes. A Zapei resolve pra você. Tem o código FARID25. Te dá 25% de desconto nas taxas. 25% de desconto nas taxas. É, a Zapei. Se pronuncia Zapei, mas se fala, se escreve, se escreve. Zapai. Z-A-P-A-Y. Z-A-P-A-Y. Marques Pan. A maior fabricante de pão francês do Brasil. Marques Pan. Uma das maiores fabricantes de pão francês do mundo. Marques Pan. Pra nós, o pão é sagrado. Notícia boa pra torcida do Brasil. Vamos falar de coisa boa pro Grêmio. Grêmio que amanhã vai jogar com o Fortaleza. Nesse domingo, Grêmio e Fortaleza. No domingo das mães. Um beijo, mamães. Minha mãe tá lá em cima, dona Carmen. Um beijo pra minha esposa, Karina. Um beijo pra minha sogra Ieda. Um beijo pra minha segunda mãe, minha irmã, Carmen. Lá em Florianópolis. Minha irmã, te amo. Muito obrigado, gente. Feliz Dia das Mães a todas as mães que acompanham aqui o Farido. Muitas alegrias e felicidades. Boa notícia. E, aliás, amanhã a transmissão no canal do Farido. Passarinho abre meio-dia, hein? Meio-dia. E só vai terminar às sete da noite. Grêmio e Fortaleza no canal de Farido e Germano Filho no YouTube. Vem cá, pipoca. Faz uma reverência aqui pro pessoal. Reverência, reverência. Olha ali que pipoca. Aí. Isso. Dá beijinho no pai. Beijinho no pai. Desce aqui. Boa notícia pra torcida do Grêmio. Acertado. Três vezes. Acertado. Acertado. Grêmio e Nacional de Montevideo acertarão. Rocher, primeiro de julho, será jogador do Grêmio. Na abertura da janela, Rocher será jogador do Grêmio. O Nacional foi convencido pela direção do Grêmio. Vão negar, vão dizer que não tem nada, vão dizer que o foco agora é o Campeonato Brasileiro. Mas eu não brigo com a notícia. Eu não sou cofre. Eu não embarrigo notícia. Não. Só pode ser alguma. Acertado e chega em julho. Acertado e chega em julho. Acertado e chega em julho. O excelente goleiro Rocher. Goleiro da seleção uruguaia de futebol. Jogou a Copa do Mundo no Catar. Goleiro do Nacional de Montevideo já há um bom tempo. E por estar um bom tempo no Nacional de Montevideo, por ser, segundo os diretivos, os dirigentes do Nacional de Montevideo, um excepcional atleta, um grande atleta, o Nacional vai ceder esse goleiro para o Grêmio. E por haver uma grande relação, desde Antieta, Hugo de León e assim, agora Luizito Eugênio Soares, vai ceder ao Grêmio. Como será feito o pagamento? Como será feito o pagamento de salários? Ainda não tenho esses detalhes. Mas será com parceiros. Será com parceiros. Rocher, primeiro de julho, estará apto a vir para Porto Alegre. Será com ajuda de parceiros. Como foi com Luizito Eugênio Soares? Com Luizito Eugênio Soares. Então, Rocher, baita goleiro, sou fã do Rocher, acertado com o Grêmio. Quero trazer essa boa notícia para vocês. Vamos lotar arena, vamos encher arena, vamos sufocar o Fortaleza e vamos para três pontos no Campeonato Brasileiro. Ninguém supera a maior e melhor torcida do Rio Grande de cada dez gaúchos. Sete são grêmistas. Para cima, Grêmio, vamos para cima. Rocher acertado, Rocher acertado, Rocher acertado. Ah, Luizito Eugênio Soares colaborou e muito, muito, muito para a vinda de Rocher. Tá bom, pessoal? Beijo, mamães. Esse vídeo para todas as mamães. Deus no comando sempre e não se briga nunca, nunca, nunca com a notícia. Valeu!